Benchmark do Ritman, pessoal, Absolution aí, gravando com Shadowplay, pode ter alguma perca de performance aí, mas fica pra vocês verem como é que tá o jogo rodando no 3970X, na GTX 980 Ti, com tudo no máximo, beleza? O jogo tá rodando com MSA 8X e tudo no Ultra Settings. Esse tá em 1080, vou fazer em 1080 e 2,5K também. O jogo tem um Benchmark bem rápido, então dá pra gente ter uma noção de como funciona aí o Benchmark aí. O jogo já sempre nos 98% ali. ... ... ... ... Então tá aí pessoal, o gameplay do benchmark, o benchmark na verdade, 62 de mínima, máximo de 112 que a gente releva e a média aí deu 77 frames em 1080, vamos fazer em 2,5K agora. Agora como vocês podem ver, tá aí em 2,5K, os ícones do MS After Bunny do Riva Tune mais HW, o B menor né, vamos ver o desempenho em 2,5K com tudo no Ultra MSA 8X, sem necessidade né, que a resolução é bem alta, é 70%, 67%, 70% mais resolução do que o 1080, 2,5K, pode ver todos os núcleos trabalhando, é um jogo que é um pouco bem antigo, porém tem um uso de CPU bem legal, pode ver que os núcleos ali todos estão trabalhando bonitinho, o CPU tá aí em 40% de uso, é um jogo que trabalha legal com o CPU. É um 3970X, vocês vão ver na configuração, a 4.0, em média de 45, 46V ali, vemos que a carga de GPU agora também aumentou, tá aí em 99%, e é uma resolução bem bonita galera. A MITB de imagem, então é fantástica em 2,5K. Final do benchmark aí, vamos ver aqui, de mínimo deu 40, máximo que a gente não conta, dá 64, e de média 50 FPS. Vamos para a resolução 4K. Agora, estando na resolução 4K, eu desativei os filtros de anti-aliasing, porque não tem necessidade alguma. A resolução por si só, já dá uma boa elevada nos frames, e a qualidade é fantástica. Tá rodando com tudo no Ultra, menos o anti-aliasing MSA8X, e o FXA também. Galera, 4K nativo nesse jogo é fantástico, viu? A iluminação é muito bem feita, as texturas, os dragões aí nas colunas aí, nas pilastras, é coisa fantástica pessoal. Quem puder ver, veja. 2,90... 2.1 GB de memória VRAM, né? 46GB é o processador, tranquilinho. 40% de CPU, na média, tranquilinho. Vamos ver aqui, final do benchmark, 54 FPS de mínima, 70 FPS de máxima, que a gente não conta, e 62 de média. Então, daria para a gente jogar com o V-Sync travado a 60 FPS tranquilamente em 4K Ultra Settings, menos anti-aliasing MSA e FXA. Então, galera, tá aí mais um benchmark para vocês, espero que vocês gostem desses comentários e sugestões também. E comentem aí nos comentários aí quais jogos você quer ver aqui no canal. Abração, fui e até mais!